Nós vamos agora acolher o depoimento do senhor Mauro César Pimentel, eu peço que ele se apresente aqui, que é uma testemunha ocular dos fatos ocorridos em 30 de abril de 1981 no Rio Centro e eu vou pedir então aos meus colegas José Carlos Dias e Rosa Cardoso que façam a inquirição para que o senhor Mauro César Pimentel possa então agregar as informações como testemunha ocular dos fatos, já que ele esteve muito perto dos acontecimentos, possa agregar. Bom dia então, muito bom dia, queria em nome da Comissão da Verdade, em nome de todas as pessoas que estão aqui participando desse evento e que fazem parte desse movimento pela verdade que existe hoje no Brasil, agradecer a sua presença, agradecer a sua solidariedade também nesse momento e no curso dessa história toda, dessa trajetória em que sei que tem sido, foi, é tão difícil prestar esse depoimento pelas dificuldades da época, pelo legado de medo com que se vive na nossa sociedade ainda, pelo caráter indecifrável de determinados fatos, que só a exposição da verdade, só uma colaboração como a do senhor e de tantos outros, podem nos ajudar hoje a entender o que aconteceu bem, a caracterizar bem o que aconteceu e a entender o que acontece hoje. Então, queria começar perguntando ao senhor, né, as dificuldades que o senhor teve, tem tido, teve no passado, né, para ser testemunha e até uma vítima, o senhor foi uma vítima potencial desses fatos, né, então, o que é em primeiro lugar que o senhor viu naquele dia, 30 de abril, né, e que dificuldades o senhor tem tido para relatar esse evento nos inquéritos em que foi chamado, né, nos momentos em que foi chamado. A primeira, o senhor teria que se identificar, porque aqui é um procedimento formal, o senhor vai dizer seu nome, sua qualificação e começamos então com essas duas perguntas, né, o senhor viu naquele dia e quais são as dificuldades que o senhor tem tido para contar esses fatos. obrigado, bom dia, bom dia, agradeço a presença de todos, agradeço pelo convite, meu nome é Mauro César Pimentel, sou brasileiro, amo esse país, casado, pai de três filhos, um inclusive é jornalista, tenho 52 anos, fui policial militar durante 15 anos, hoje sou conselheiro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e sou o delegado regional da minha categoria. Na época do episódio, eu tinha 18 anos, como todo jovem, amante da música, amante da vida e amante da liberdade. Fui frequentar o show, o show 1º de maio, pois ali ia cantar um dos cantores que é meu ídolo até hoje, que é o Fagner. Acompanhado de uma amiga e um amigo da faixa da mesma idade, nos dirigimos para o local, eu morava em Niterói. Chegando no local, a primeira estranheza, mas que não me levou a fato nenhum, não tinha ninguém na cabine para cobrar o ingresso, nós já tínhamos chegado um pouco mais tarde, o show já devia já ter começado, eu ainda brinquei com o meu amigo, e não vamos pagar o ingresso, entra logo. Eu vou ser bem preciso e os fatos eu não preciso ler, porque eles estão na minha cabeça há 30 anos. Então, eu não trago anotação, não trago pasta, não trago nada, porque, como aqui é a comissão da verdade, eu não preciso estar aqui para contar outra coisa a não ser a verdade. E, quando nós entramos no estacionamento, não vislumbramos uma vaga que estava cheia, vi quando esta puma estava saindo da vaga e eu ainda brinquei. Ali ele, a puma saindo, entra, entra ali. Ele entrou e estacionou o carro. A puma ficou atravessada na traseira do nosso carro, nós saímos e, quando eu passei pela puma, eu, meu amigo e minha amiga, eu olhei para o carro, que era a paixão da minha vida, jovem, adolescente, uma puma era a paixão de um jovem. O máximo que a gente podia ter era um Fusca. E, aí, olhei para dentro da puma e, hoje, eu falo os nomes, que, na época, não tinham, mas vou falar. O Carona olhou para mim. O que é que você está olhando? Sai daqui. Falaram as palavras dele. Calma, amigo, esse carro é minha paixão. Um dia ainda vou ter um carro desse. Ele vai à merda. E eu saí. Quando eu cheguei mais à frente com o meu amigo, e, minha carteira, a carteira, como é que a gente vai pagar o ingresso? Joga a chave do carro. Ele jogou, eu voltei, peguei a carteira, passei por trás da puma. E olhei de novo para dentro do carro. E, aí, ele foi mais agressivo comigo. Falei, você sai daqui agora, filho da puta. Quando eu olhei dentro do carro, tinham dois cilindros na traseira do carro. Quando eu voltei na lateral, o sargento estava manuseando, em termos de enroscar, um outro cilindro idêntico aos que estavam na traseira da puma. Quando eu saí, me distanciei a alguns metros, ocorreu a explosão. Nós nos atiramos no chão e eu olhei para trás. A puma é de fibra, estava esfarelando. Eu levantei, corri em direção deles. O sargento já estava com as vísceras à mostra, estrebuchando, essa é a palavra certa. Eu corri do outro lado, segurei o machado. Ele estava com os olhos esbugalhados, cheio de fuligem e mais um sangramento no seu abdômen enorme. Eu segurei ele e ele não falava, ele não dizia quem era. Eu meti a mão no bolso dele, peguei a carteira dele, segurei. Meu colega veio, quando eu olhei, ele é capitão do exército, vamos chamar ajuda, vamos chamar ajuda. Nisso, eu joguei, praticamente, botei ele no chão, fui até a entrada do Rio Centro, não achei ninguém. Quando eu voltei para tentar ver o que eu ia fazer, já não estava mais lá ele e os dois cilindros na traseira da puma, somente o sargento. E aí eu deixei a carteira dele em cima da puma, que eu não queria ser acusado de roubo, de furto, e corremos. Então, dizer que jogaram granada, que o carro estava vazio, que o carro estava em movimento, é mentira. Eu estava lá e não tenho a necessidade de pactuar com a mentira deles. O que aconteceu foi isso, esse foi o meu papel. E aí, quando eu cheguei, eu estava saindo do exército e entrando para a polícia militar na época. Quando eu cheguei, meu colega, nós fomos ver o show, nós entramos para o show e ainda nos assustamos com a explosão na Casa de Força. Quando nós saímos do Rio Centro, já estava toda a área isolada, muita gente, e o meu carro, o carro do meu amigo, estava na lateral da Brasília, tinham dois fuscas, mais a puma atravessada. Tinha um senhor com um coldre grande, que ele aparece em uma das fotos. Depois eu fui saber agora que é um major, que chamavam ele de doutor. Eu me dirigi a ele e falei, pô, o que aconteceu aí, o que houve? Eu queria tirar o carro. Ele, rapaz, jogaram a granada no carro aí, sai daqui, sai daqui. Não, pô, preciso tirar meu carro dali, preciso ir embora. Você estava aqui? Não, 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 estava lá dentro do show. Então, vai, tira o carro e vai embora. A porta do nosso carro estava meio empenada, pegamos o carro e saímos. E aí, cheguei em casa, procurei um sargento do Exército, que era meu amigo, expliquei a situação a ele. E ele me disse essas palavras. Se tu quer viver, se tu quer constituir família, quer ser alguém na vida, se cala e peça aos seus amigos para se calar, porque vocês vão morrer. E se disser que falou para mim, eu vou dizer que vocês são malucos e que eu não ouvi nada disso de vocês. Daí para frente, eu conversei com o meu amigo e falou, cara, se tu não falar nada, eu não falo. Se a menina não falar nada, eu também não falo. Vamos ficar quietos. Mas, logo em seguida, em 1982, eu entro para a PM e vou trabalhar no Covil do Lobo, porque o comandante-geral e mais os militares à época, nas suas conversas eram, temos que localizar o cara que socorreu o machado, a pessoa que socorreu o machado, eu do lado deles. Eu convivi 30 anos na minha vida com esse silêncio. Nem minha esposa, nem meus filhos, nem meus pais que estão vivos, graças a Deus. Nem ninguém, só eu e esse meu amigo, que também falou, se tu falar que nós estamos lá, eu vou dizer que é mentira, porque eu também não quero me envolver nisso. E aí, em 30 de... Em 2011, agora, por uma falha de interpretação minha, por acreditar que o crime já prescreveu, que já tinha acabado, meu filho tinha voltado da África do Sul de uma viagem e ele traz sempre que viaja de trabalho dele de cervejas importadas e me liga, pai, vamos experimentar essa cerveja? Vamos, sentamos na nossa sala e saiu a matéria, caso Rio Centro. E meu filho acompanhando, eu falei, tudo que isso aí que estão falando é mentira, ninguém jogou granada, não foi comunista nenhum, foram os próprios militares. Aí meu filho olhou, mas como é que você sabe disso, pai? Porque eu estava lá, filho. Eu já não aguento mais guardar isso comigo. Eu vou contar para você que já é um adulto, eu estava lá. E ele, eu estou aqui na verdade. Ele falou, pai, o cara que está fazendo essa reportagem é meu professor na PUC. Posso falar isso com ele? Ele falou, ah, filho, já deu 30 anos, já todo mundo já está... Não vai dar em nada, pode falar. E aí, em 2011, eu fiz uma entrevista no jornal, jornal Globo, e agora, em 2013, com a reabertura do processo, eu fui testemunhar junto lá com os procuradores. E o que eu disse aqui para vocês, eu disse a eles, não pensem vocês que está sendo fácil para mim, não está sendo fácil. Eu sofri um acidente, perguntaram se foi alguma tortura que eu sofri, alguma coisa, e não foi. Deixar isso bem claro, se foi um acidente doméstico. Mas, se você me perguntasse se eu deveria ter ficado calado, eu não seria correto com o mundo que vivemos hoje. Fiquei calado por medo. Fiquei calado porque não tinha estrutura, não tinha idade para suportar o que hoje eu estou suportando. E digo para vocês, muitos me olham como a pessoa que falou na hora errada. Muitos me olham como a pessoa que falou na hora certa. Eu recebi e-mails e eu não me liguei para isso porque eu consegui ficar na polícia 15 anos, mas teve uma época que eu não aguentei mais. Falei, vou sair disso aqui que também não vai dar certo. Um dia eles vão me descobrir aqui dentro. E, se a gente pensar aqui que a nossa sociedade e nada disso acontece, olha o que aconteceu com aquele coronel. Acontece sim. De uma forma ou de outra acontece. Eu, para chegar aqui hoje nessa Comissão da Verdade, eu falei para a menina, houve uma dúvida, porque a pessoa que me ligou, eu não achava ele, fui achar um telefone em Brasília. E aí, quando eu falei com a pessoa na Comissão da Verdade de Brasília, ela falou, não, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, há muito tempo que não está funcionando, a doutora está até de licença médica. Eu falei, esses caras estão marcando alguma coisa para me pegar. Aí, quando eu consegui respostas práticas, que aí eu vim. Aí eu pego um, largo o carro num lugar, pego um ônibus, pego um metrô. Estou com medo? Não. Eu estou me precavendo. Cheguei a uma idade da minha vida que, há tempos atrás, 52 anos, você era velho. Hoje, 95, ainda é jovem. Meu pai está com 85 anos. Eu quero viver o suficiente para criar meus netos que ainda não tenho. Então, é muito difícil. É muito difícil. Porque receber e-mail, e-mails como esse, ficou calado em 30 anos, agora vai calar para o resto da vida. Então, é muito difícil. Trocar telefone, telefone que liga e fica calado. Eu não sei a que ponto isso é verdade, é espetáculo, é brincadeira. Mas, pela experiência de policial que eu tive 15 anos, e quero deixar bem claro aqui na Comissão da Verdade, a melhor instituição que eu já atuei na minha vida, entrar de cabeça erguida nela e sair de cabeça erguida são para poucos. Mas, é uma grande instituição, falta a gestão. Então, eu me sinto nesse direito. Ah, mudei a história do mundo? Não, eu vou dizer uma coisa aqui na Comissão. Outras emissoras, que os colegas que estiveram me procuraram para fazer outras matérias, eu fui bem claro. Eu não fiquei calado 30 anos para agora fazer um circo. Já falei onde tinha que falar, já dei meu depoimento onde tinha que dar o depoimento. Coincidentemente ou não, é a Globo? É a Globo, é uma emissora, uma empresa que tem que ser respeitada. As outras não tiveram o meu depoimento, não tiveram, porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro com isso. Eu não estou aqui para ser espetaculoso ou para ser promovido por isso. Mesmo porque onde eu estou, eu não preciso disso. Mas, é difícil, porque as pessoas ficam insistindo, e ficam insistindo, e existe um erro na nossa justiça e na nossa imprensa também, que acabam descobrindo o nosso endereço. Então, se a imprensa, se outros descobrem, quem quer tentar alguma coisa já sabe onde eu moro. E, se você me perguntar quem me procurou para me dar qualquer tipo de ajuda, ninguém. Ninguém me procurou. Como é que é o nome desse seu companheiro naquela noite? Eu prefiro não falar, foi um acordo de honra que eu tenho com ele. Ele é vivo hoje, mas eu prefiro não falar. Ele não está disposto a depoimento? Não, não está. Eu gostaria de cumprimentar o senhor pelo seu depoimento, tudo o que precisar do nosso apoio. Eu acho que foi muito importante o senhor prestar esse depoimento. Eu acho que o senhor, a partir de agora, está mais seguro do que antes, corre menos riscos do que antes, porque agora o senhor já falou a Comissão Nacional da Verdade e já falou a opinião pública. Portanto, eu acho que o senhor não tem mais o que temer. Eu digo para o senhor o seguinte, a única certeza da vida é a morte. Eu aprendi isso no jargão policial. Então, um dia todos nós vamos morrer. Espero que morra de morte natural e não de tragédia. Mas eu digo para o senhor que a nossa sociedade é uma sociedade complicada. São valores e valores. Se você está na sua atividade e você é correto, para muitos você é o errado, para poucos você é o certo. Então, eu, todas as vezes que eu vi uma manchete sobre o Rio Centro, eu ficava preocupado. Caramba, o que seria o meu testemunho? O que seria a minha fala? O que mudaria? A sociedade ia mudar o quanto. Para trás não mudaria mais nada. Para frente, talvez. Mas nós não estamos falando aqui de uma só pessoa que morreu. Ele morreu, o sargento, por um erro de estratégia dele. Porque depois, dentro do exército, dentro da polícia, eu não sei se tem algum técnico aqui, eu fui pesquisar o que explodiu, senhores, não foi a bomba, foi o dispositivo que arma a bomba, chamada espoleta. Porque se a bomba mesmo tivesse explodido junto com as outras duas, eu não estava aqui mais. E aí, se os senhores forem analisar o Rio Centro, são por colunas laterais, sem colunas no meio, derruba quatro daquelas com quatro bombas, cai o telhado em cima de 27 mil pessoas, a tragédia está anunciada. Morrem pisoteados. Então, a intenção deles era uma intenção clara. Naquela época, matar. Por que eles vão não ter essa intenção hoje? Naquela época, eles queriam matar 27, senhor. Matar um hoje é pouco. 27 mil, que era o que estava lá dentro, dentro do Rio Centro. Então, eu só espero que daqui para frente a justiça, e eu tive a honra de voltar para a faculdade, estou fazendo direito, aos 52 anos, porque não tenho idade para aprender e para se aprimorar, mas para entender o quanto a gente manipula isso. O próprio Almirante falou, ele próprio saiu da comissão, tiraram ele, tinha um poder de peso, de hierarquia, quando eles querem manipular, eles manipulam, quando eles querem tirar, eles tiram. Mas o que eu quero é dizer para vocês, tem jovens aí, pessoas com idade de ser meu filho, espero que daqui para frente a gente possa, essa comissão possa mudar a real situação, a real razão do que eles queriam. Só morreu o sargento, mas poderiam ter morrido muitas famílias, muitos poderiam estar aqui hoje me olhando e chorando a morte dos seus entes. Quero agradecer a vocês e dizer para vocês o seguinte, Deus está acima de tudo. Eu também queria endossar as palavras do Dr. Zé Carlos, e além de cumprimentá-lo, agradecer a sua firmeza, a sua coragem, essa doação que você está fazendo à sociedade brasileira, porque a Comissão da Verdade só pode fazer algum trabalho e só faz algum trabalho significativo para a sociedade pela existência de pessoas como você, que correndo os riscos, os riscos existem. Nós sabemos sim, mas assumi-los seria uma atitude muito impensada, muito irracional de quem as assumisse, porque hoje seria muito focado em quem se beneficiaria de algum gesto desse contra o senhor. Aliás, já existe uma denúncia, isso aqui que o senhor está fazendo, mas já existe uma denúncia, não sabemos se o senhor foi à época cariado ou não com esse coronel, hoje o coronel Wilson Machado, se o Ministério Público fez essa cariação entre os senhores, mas não importa, a cariação está na divergência dos depoimentos, e que hoje são corroborados com muitas outras provas, então a sua versão é a versão, é a versão acolhida, aceita, que foi aceita. E como o fato não está protegido, inclusive, pela lei da anistia, ele está denunciado também, não é um caso de desaparecimento, um caso de homicídio, de tentativa de homicídio massivo e tudo isso, com todas aquelas, com todas as agravantes, pelo que podia ser, de crimes também, transporte explosivo, dessas coisas, mas o crime já está denunciado. De modo que, eu acho que o seu depoimento, claro que nós gostaríamos de ouvi-lo muito mais, mas o senhor já disse o suficiente, muito suficientemente, no tanto que o senhor falou, e eu também, pela comissão, queria agradecer muito o seu depoimento. Se a senhora me permite só uma outra fala, na gravação do programa Fantástico, ele claramente, quando o promotor pergunta a ele, que teve uma pessoa que socorreu ele, que viu que ninguém jogou granada, ele fala, duvido, duvido, mas antes, eu não fui acariado com ele, que se fosse, eu tenho esse semblante de falar com ele, porque eu não fui beneficiado por nada, ele foi, como o Almirante falou, provocou o que provocou, ainda foi promovido. Quando me perguntaram onde era o desferimento dele, só quem socorreu sabia onde era o desferimento dele, depois, lógico, lá na frente, porque ele, quando ele estava sentado, ele estava acompanhando o sargento, fazendo a montagem da bomba, e eu, um garoto, um jovem que estava brincando, ele ficou preocupado, mas em momento algum, ninguém jogou granada, o carro não estava vazio, o carro não estava andando, estava parado e os dois estavam dentro do carro. Então, as mentiras em depoimento, e ele ainda teve, vou usar o termo, a cara de pau de falar que foi o motor do carro que explodiu, está no depoimento dele. A Puma tem um motor traseiro, não explodiu um motor nenhum, a explosão foi na frente. Então, ele vai divergir sempre, ele vai sempre falar que é divergência, mas ele não contava que eu aparecesse 30 anos depois, 33 anos depois, ele não contava, pode ter certeza disso, em todas as falas deles, eles eram seguros. Eu vou dizer uma fala, uma vez, eu dentro da viatura, em escolta, o comandante-geral, o comandante-geral falou, tem que achar o cara que socorreu o Machado, e eu estava na escolta do lado dele. Obrigado.